O GGBS chegou à Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Desde outubro deste ano, funcionários não precisam mais se deslocar até Campinas para consultar benefícios, solucionar dúvidas e realizar procedimentos. Todos os programas e serviços que o GGBS dispõe em Campinas e Limeira agora passam a ser de acesso direto para o pessoal que trabalha na FOP. Então, planos de saúde, questões com auxílio alimentação, questões com crédito consignado, programas educacionais, assistência social, tudo isso passa a ser aqui também presente de acesso mais direto à comunidade da FOP, professores e funcionários. O posto, localizado no piso inferior do prédio principal, atende cerca de 90 professores e 150 funcionários. A própria faculdade colaborou com a implantação da área. Exponibilizamos uma sala já equipada, estagiário para trabalhar, o Armando que vai ficar aqui e dividir as suas tarefas com o campus de Limeira. Só vejo benefícios para a FOP. Campinas, Piracicaba, Limeira, tudo é Unicamp. O que existe no campus de Campinas tem que existir também em Piracicaba, também em Limeira. E faltava Piracicaba. Graças ao apoio da direção da FOP, estamos conseguindo inaugurar hoje o posto do GGBS aqui para oferecer a mesma comunidade, a mesma oferta de oportunidades para os funcionários e para os docentes da FOP. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma